No terceiro episódio de seu documentário, Xuxa e Luciano Zafir contam como geraram Sasha e fazem uma revelação inédita. A loira não só cogitou ser mãe por inserminação artificial, como chegou a iniciar o processo nos Estados Unidos. Xuxa revelou que usou o seu ex, mas que na verdade ele sabia de tudo. Quando se conheceram, ela falou para ele que só queria um ficante. Xuxa revelou que gostava da relação com o Luciano, só não gostava o suficiente para se casar com ele, o que sempre foi o sonho dele e nunca o dela. Segundo Xuxa, os dois se usaram. Xuxa ainda declarou, como as pessoas não sabem e dizem, ah, ela usou ele. Sim, eu usei, como ele também me usou para a gente ser feliz ali na hora da relação e tudo mais. Fui verdadeira o tempo todo, como ele também foi. Ele não foi obrigado, completou a rainha dos baixinhos. Deixe nos comentários o que você achou sobre isso.